E aí, pode um registro subir? Traga sua equipe, cara. Foda-se. Te vejo no trabalho. Ó, negro, não me odeio porque sou bonito negro. Talvez você tenha se livrado daquele velho corte de cabelo nojento que você tem e consiga algumas garotas no seu pau. Ah, melhor ainda, talvez a Tanisha ligue pra sua bunda de cachorro se ela parar de transar com aquele cirurgião cerebral ou advogado com quem ela está transando. Negra! Ok. Merda! Aqui está! Nós sabemos.